Música Chegando Diego Macedo atrapalhado pelo Marquinhos Marquinhos Paraná Música Cruzamento pra área, primeira trave, Marquinhos Paraná de cabeça Música Música Serginho em alta velocidade, Serginho curtindo uma de lateral Marquinhos Paraná É arremesso para o Atlântico Música 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 Marquinhos Paraná Tem o Reina aberto ali pela esquerda Marquinhos Paraná prendeu, agora tocou e tocou bem a bola para o Thiago Música 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 Marquinhos Paraná, bom lançamento lá na ponta direita Música 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 Marquinhos Paraná tomou a frente do Leandro Guerreiro Música Música O Leandro Guerreiro pode partir agora no contra-ataque, Marquinhos Paraná, botou na frente Música 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 Levantamento dentro da área, conseguiu afastar ali o Marquinhos Paraná Música 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 Marquinhos Paraná lançou para o Jonathan no meio Música 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 Marquinhos Paraná Passa no primeiro lance, faz o toque Boa cobertura do Marquinhos Paraná Lá vem Cruzeiro, toque para o Marquinhos Paraná Driblou o goleiro, perdeu o ângulo, faz o cruzamento O Thiago pediu Boa cobertura do Marquinhos Paraná Preciso, faz o desarme, ganha na boa Lançamento do Marquinhos Paraná para o Thiago Ribeiro Pai cobertura do Marquinhos Paraná Pai cobertura do Marquinhos Paraná Marquinhos Paraná, põe a bola com o Fabrício Achou o Marquinhos Paraná livre Levantou a cabeça, faz a virada do jogo na direita Para o Thiago Ribeiro Faz o toque no meio, Cruzeiro acelera com Marquinhos Paraná Henrique dispara pela direita Wellington pede no meio Prendeu Marquinhos, agora sim, abriu na direita, abriu bem Marquinhos Paraná Homem de confiança do Adilson Está bem Cruzeiro Marquinhos Paraná fazendo fila Caiu Juiz mandou seguir Está valendo o lance Jimenez, desarmado pelo Marquinhos Paraná Diego Renan E para dentro da grande área, Panigut pediu, Panigut quase chegou na bola Marquinhos Paraná atirou Cobertura agora foi perfeita do Marquinhos Paraná Consegue o cruzamento Marquinhos Paraná O Marquinhos Paraná recolheu, fez o lançamento para o Thiago O lançamento, vem para dentro da área Caiu o Cleber, é pênalti Outra vez tenta chegar na bola, o Tardelli afasta o Marquinhos Paraná A Bandação, vem para dentro da área Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.